Vou ver a tela desse Void Olha aqui ó Um comigo E desse bolado ai também Mata ele garoto Dois pal- Assessina Vou louco calma Dois um tiro Corri aí Que me dá pra chegar É um pouco mais Fábio bebe, Fábio bebe 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 But don't listen to the words they say Don't ever change for them Stay true to you Cause you're the one in the world In the world I'm trying to eat you up Each and my heart